Salve, salve heróis! Don Leon mais uma vez, canal Rush My Magic E dessa vez, galera, trazendo pra vocês aí um vídeo pra... Pra passar algumas coisas pra vocês sobre o canal Normalmente esse tipo de vídeo eu sei que a avaliação do público é bem menor Mas, então, assim, pra quem veio aqui buscando coisas de Ragnarok, informativo e tudo mais Já vou passar logo, então, os informativos de Ragnarok, né? Ontem eu fiz a minha torre semanal Dessa vez, ao contrário da semana passada, que me faltou... Que me faltou passar do PIS 80 Essa semana eu já consegui passar até o PIS 83 Então, já fiquei mais tranquilo essa semana E eu tô voltando agora pro BR-15 Isso aqui foi da torre de ontem, quando a gente parou a torre Agora eu tô voltando pro BR-15, né? BR-15 que é onde eu tô fazendo a mochila pra galera E vamos lá, que também vai ter catapulta Já que eu passei dos andares, vai ter catapulta Mas, assim, eu vou mostrar aqui pra vocês Pedir desculpas aí pra galera Mas eu... Infelizmente não vou conseguir fazer catapulta pro andar 71 Vai ser 61, tá, gente? Porque como semana passada eu não passei do PIS 80 Eu tenho que fazer clean no PIS 71 Eu vou até entrar direto aqui no 71 Pra mostrar pra vocês Eu tenho que fazer clean do PIS inteiro Por eu não ter passado do 80 aqui, ó Tá vendo? O mapa está cheio de bicho Então, infelizmente Infelizmente Eu não vou ter como Eu não vou ter como fazer A catapulta pro 71, pro 72 Porque, assim, eu até posso fazer a catapulta Mas a pessoa É... Tem que trazer Tem que estar disposta a limpar o mapa Eu posso fazer a catapulta Sem problema nenhum Tipo, a pessoa quer pegar a classe C De qualquer jeito Porque você... Passar do catapulto 71 pro 72 É básico por conta da... Desse... Pega De... Pra classe C Mas se a pessoa, por exemplo Ela quer... Se ela quiser muito Eu dou a catapulta pra ela Mas aí... Ela tem que fazer o clean do mapa Eu posso até ajudar com o clean do mapa Mas aí... Seria bom ter uma pare Pra limpar rápido E coisa e tal Tanto que eu mostro aqui, ó O 61 Se eu der a catapulta Tá limpo Certo? Então... É... Hoje tem mochila Eu acredito que hoje também tenha live Eu... Eu acredito que eu consiga fazer uma livezinha hoje pra vocês E... Começar a passar pra vocês aí já Algumas... Agora falar um pouco sobre o canal É... Algumas mudanças que vão acontecer A partir do dia 12 de março Eu... Retomo as minhas atividades na Universidade Federal Rural de Pernambuco Então... Depois de... Mais de um ano parado com as atividades lá Eu retomo as minhas atividades Com isso... É... Eu tenho que... Eu vou ter que mudar meus horários com transmissões e tudo mais Então a jogada é simples A... A gente vai... Fazer... Aqui, né... As lives que... De segunda-feira Que eram... Pela noite Elas vão passar a ser... É... Pela tarde na segunda-feira Eu conversei com o pessoal lá no grupo do WhatsApp O pessoal preferiu que eu mantenha os vídeos saindo pela manhã Infelizmente o de hoje não saiu pela manhã, tá? Mas o pessoal preferiu que a gente... É... É... Mantenha os vídeos pela manhã A transmissão Ela tem que ficar A tarde Ou a noite A noite Depois que eu chegar Do... Da... Das atividades Na segunda-feira Eu devo chegar por volta das nove Nove e meia da noite Então a transmissão ficaria um tanto quanto tarde Pra fazer a primeira mochila da semana Então... O pessoal pediu pra que eu mantenha Na... Faça a tarde Mas digam nos comentários aí Se vocês gostariam que eu fizesse a tarde ou a noite É... As lives de quarta-feira Dificilmente eu vou conseguir fazer Live de quarta-feira não é regra Não é regra Mas... Elas vão passar Elas vão passar a ficar cada vez mais raras As de sexta Eu vou manter... Eu vou manter a noite Eu vou manter a noite Porém Não é noitezinha É alta a noite, tá gente? Devo chegar às onze da noite aqui E... Já preparar as coisas Por volta das onze À onze e meia Eu devo começar as lives das sextas-feiras Isso tudo a partir do dia doze de março Doze de março é uma terça Então... Dia quinze de março Que é a primeira sexta E já vai ter essa live na alta madrugada Certo? É... Outra coisa Também Trazendo... É... No meu intuito de querer ajudar a comunidade Além da mochila E da calta puta Já falar aqui Eu vou fazer até um vídeo mais específico Pra sair amanhã pra vocês Ou depois de amanhã ainda Não sei Falando sobre a ajuda Na fábrica de brinquedos Tá gente? É... Não vai ser uma ajuda Que eu vou oferecer sempre Mas eu quero oferecer ajuda É... Fiz isso Como teste Na segunda-feira Com... Com um dos meninos Do lado... Lá na... Lá no grupo do WhatsApp Era o Cauã A gente fez isso de madrugada Em menos de uma hora Eu consegui atingir o meu objetivo Que era simplesmente Dar pra ele 50 EDW Ou seja Ele ficou parado lá Ele level 60 Ficou parado no mapa Enquanto eu dava lit pra ele Eu matava os bichos E dava o item E XP pra ele A XP não era bem O que eu queria Dar pra ele É... Mas Ele tava na par E ele tinha que ganhar a XP Mas o ideal Era A distribuição dos itens E acabou que Realmente Ele... Ele ganhou Aí 50 EDW E EDW É justamente Por que que 50? Pra justamente Ele poder É... Fazer O... A compra De algum item Na... Na grid shop Então Eu vou passar A ofertar isso também Então Por hora Assim É... Eu... Sempre que eu for fazer Eu vou avisar No grupo do WhatsApp Coisa e tal Oferecendo pra galera Que tá no grupo do WhatsApp Aliás O link vai tá Na descrição Outra coisa É... Eu... Não... Pretendo... É... Querer ganhar Nada com isso Porém Falei com os meninos E coisa e tal E eles falaram Que é Pra eu Dar A... A preferência Pra quem Ajudar O canal Né Eu já falei Eu não tenho Mínimo de interesse Em... Ganhar Dinheiro em cima De vocês Mas eu quero Desenvolver O... O canal E tudo mais E... Se eu Puder ajudar No desenvolvimento De equipamentos E tudo mais Com a... Com a receita Extra É... Melhor, né Então assim O pessoal Vai... Eles falaram Por enquanto Faz amplo Mas se ficar Muita gente Procurando De preferência A quem Ajudar Na... Com contas Pro canal Aí eu falei Tá, ok Mas também Não vou cobrar Não vou cobrar Eles falaram É uma forma De você ajudar E... E quem Te ajudar Também financeiramente É... Acabar Tendo um Benefício extra Além de tudo Que eu já ofereço Pra comunidade Certo? Mas por hora Sem cobranças É só... Só a ideia Só falando aqui A ideia Do que eles tiveram Tá? Então... Mas não é Nada de... Ah... Vai... Vai começar A querer lucrar Em cima da gente Coisa e tal Não é isso Não é essa A ideia Tá, gente Falando em receita Agora chegamos Ao ponto Que eu queria Passar pra vocês Sobre o canal Também Finalmente Saiu o relatório Do mês de janeiro Lá na gestora Financeira do canal E eles vão liberar 13 dólares Já tomando desconto Que eu vou receber Por... Por... Mandar sacar Pro... Pro Brasil E tudo mais Com taxa De dólar Vai dar alguma coisa Em torno de... De 40... 42 no máximo 42 reais no máximo Eu acho que 40 40 reais Que deve ser O... Que deve bater E... Bem A jogada É justamente essa Vai bater 40 reais E como eu já falei Dia 1º de março Dia 6 de março E dia 9 de março Tem sorteio de gift cards Pra vocês De 10 reais aqui Ainda estão sobrando 10 reais Eu ainda talvez Pelo decorrer de março Faça algum outro sorteio Ou guarde esses 10 reais Pra fazer alguma compra De algum outro equipamento Que eu precise futuramente Certo? Então era só pra passar Pra vocês mesmo Como sempre Jogando as claras Jogando limpo Aqui com vocês É... Nunca... Nunca escondi, né? E, pô Como o canal Teve um recebimento Um vencimento Muito alto Em janeiro É... Pra vocês terem noção Nos últimos meses Eu vinha recebendo 3 dólares E alguma coisa 4 dólares No máximo E nesse agora Veio 13 dólares Então, tipo É 3 vezes mais Do que o canal Vinha rendendo É... É... Então, por isso Eu... Tô trazendo aí Pra vocês É... Essa... Esse balanço Também Já faz um tempo Que eu não trago Balanço De receita Aqui do canal Mas as receitas Que estavam Entrando Tão poucas Que só Cobriu os custos Do canal É... E... Desse mês Veio uma grande receita Então, tô passando Então, tô passando pra vocês O que vai ser feito Com o dinheiro Que entrou Certo? Pra variar Jogando limpo Aqui É... Pra quem já conhece O canal Há mais tempo O canal Vai completar 3 anos Aí Sexta-feira Sempre jogando limpo Sempre deixando As claras É... Faturamento Receita Não tenho O mínimo De interesse Em esconder Isso de vocês Porque O canal É feito por mim Mas É pra vocês E é um canal De vocês É... Eu tô aqui Só pra trazer O conteúdo Pra trazer Informação Então Não é Um canal Pra É... É... Meu Como meu trabalho Eu trago isso aqui De bom grado De bom coração Pra Entretenimento E notícia Com vocês Certo? Então é isso, galera Valeu aí Abraço a todos E eu Fui! Tchau!